Olá queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sensação de peso na cabeça. Eu sei que vários de vocês já sentiram isso porque já vi em vários comentários aqui no canal, já vi na comunidade do Facebook e resolvi esclarecer um pouco mais sobre a sensação de peso na cabeça, especialmente em pacientes que fazem tratamentos em saúde mental ou que são extremamente ansiosos. Até o final desse vídeo você vai ouvir sobre as causas principais e nós vamos comentar sobre quando isso pode acontecer com o uso inclusive de alguns medicamentos. Quero convidar você a inscrever-se nesse canal se é a sua primeira vez aqui, eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a fazer parte dessa grande comunidade de saúde mental. especial. Clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Existem algumas causas clínicas que nós já sabemos que podem causar peso na cabeça, mas que não é o foco desse vídeo porque na verdade eu quero abordar com você causas em saúde mental e relacionados aos medicamentos que as pessoas utilizam como psicotrópicos nos tratamentos de ansiedade, depressão e insônia. Mas para que você saiba eu vou só citar algumas causas clínicas que também devem ser investigadas. Então sinusite, essa inflamação nos seios paranasais pode gerar peso na cabeça, alteração de pressão para menos, né? A hipotensão ou aumento da pressão, a hipertensão pode causar jejum prolongado, né? A pessoa demora muito comer e não tá fazendo jejum intermitente, nada de forma monitorada e correta, ela pode ter peso na cabeça sem ter a sensação clara de fome. Outra coisa que pode causar é a própria alteração da glicemia. A hipoglicemia ou a oscilação dessa glicemia com muita frequência pode gerar sensação de peso na cabeça. Uma outra coisa são as dores orofaciais, uma delas causada por uma coisa muito comum na ansiedade que é bruxismo, um ranger de dentes à noite, inclusive que pode estar associado a problemas aqui na articulação, né? Na ATM, inclusive isso deve ser abordado pelo profissional que cuida disso, tá? Então existem causas que a gente sabe que são clínicas e você tem que investigar a sensação de peso na cabeça. Mas digamos que no seu caso você diga, não, não é nada disso, já investiguei tudo isso, não tem nada a ver com essa minha sensação de peso na cabeça. E esse é o foco aqui. A ideia desse vídeo é você que está sentindo isso, mas não tem explicação do motivo, poder entender qual deve ser a sua causa e de repente a gente pode tirar da sua vida essa causa, tá? Uma das principais causas de peso na cabeça é cansaço e esgotamento. Não sei se você já viu o vídeo que eu falei aqui só sobre esgotamento, se não viu vai estar aqui no card pra você assistir depois. Quando você passa muito tempo fazendo uma atividade, você tem um esgotamento, né? Especialmente da região, dessa região aqui no cérebro, né? Região óbito frontal. E aí isso é o que gera a sensação de que você não tá mais capaz de fazer nada, de redução da produtividade, porque você já desgastou aquilo, já a energia dali já foi consumida, né? Eu explico isso no vídeo. E isso pode dar sensação de peso na cabeça, certo? Segunda causa muito comum é a própria ansiedade que a gente tanto fala aqui. A ansiedade é uma causa frequente de peso na cabeça e especialmente relacionada ao estado de tensão que a pessoa fica. Inclusive, é um dos motivos da cefaleia tensional também gerar esse incômodo na cabeça, mas ela acaba sendo caracterizada como dor mesmo e não como peso. Mas o paciente que é tenso o tempo todo, né? Que tem um estado de contração muscular permanente, né? Ele não relaxa, que tá o tempo todo, né? Como se ele tivesse com o sistema nervoso simpático, né? O tempo todo ativado, acima do normal. Ele fica com a contração muscular, com tensão muscular, melhor dizendo. E isso acontece em todos os músculos, incluindo músculos aqui da cervical. E isso também contribui para a sensação de peso na cabeça, nos estados ansiosos. Uma outra coisa que gera essa sensação é a insônia. A insônia, seja ela inicial, seja ela intermediária, seja ela terminal, ou seja, aquela insônia que você tem dificuldade de começar o sono, ou você acorda no meio da noite e não consegue mais dormir, ou acorda precocemente, muito antes da hora que deveria. Isso gera muito peso na cabeça. Pelo próprio desgaste, né? Por não ter descansado, a pessoa pode ter sensação de peso não só na hora que acorda, tá? Ela pode ter sensação de peso o dia inteiro. E aí, isso impacta na produtividade. Óbvio que nesses casos que eu falei acima, em caso do cansaço, a gente precisa lidar, né? Com a gestão desse estresse, desse cansaço e detectar que precisa descansar. Na ansiedade, tratar, né? Inclusive, em relação ao relaxamento muscular. Tem alguns vídeos aqui que eu já coloquei para vocês, que ajuda nesse relaxamento muscular. Na insônia, a gente sabe que insônia é uma das coisas mais difíceis para algumas pessoas, né? Para outros não. Mas o tratamento da insônia precisa ser feito. E aí, a gente entra em uma categoria de causa de peso na cabeça, que pode ser, inclusive, quando a pessoa vai para fazer tratamento para insônia. E essa categoria de causa são os próprios medicamentos. E agora eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo, para que você descubra se, de repente, a sua causa de peso na cabeça não é um medicamento que você está utilizando. Eu vou começar falando dos medicamentos alopáticos, de psiquiatria. Então, alguns psicotrópicos podem causar isso, como antidepressivos. Tem gente que sente peso na cabeça com estalopran, com sertralina, com floxetina, com citalopran. Eu estou falando os nomes das substâncias, tá? Existem várias marcas, para você saber, você dá uma olhada, porque às vezes você está usando alguma marca e esse é o nome que prevalece na caixa. Nortriptilina, amitriptilina, clomipramina, são muito comuns como causa, porque tem um potencial, inclusive, maior de sedação, esses últimos que eu falei. Também pode acontecer com o uso da categoria de antipsicóticos, como risperidona, ketiapina. A pessoa pode sentir, tanto na hora que acorda, né, de manhã, ela acorda com essa sensação, mas ela pode sentir isso ao longo do dia inteiro. Aliás, eu esqueci na categoria ali de antidepressivo e de medicamento, inclusive utilizado para dormir, a trazodona. A trazodona, seja ela na forma rápida, seja ela na forma de liberação lenta, ela pode também gerar sensação de peso na cabeça. E alguns estabilizadores de humor, assim chamados, como ácido valproico, valproato, carbamazepina, lamotrigina, também podem gerar essa sensação. É bem comum pacientes que usam tranquilizantes não perceberem que o tranquilizante está causando peso na cabeça. Ele acha que é por conta da ansiedade ou acha que é por conta de qualquer outra coisa. Por quê? Porque geralmente, quando o paciente usa tranquilizante e ele se sente bem com isso, ele tem uma ligação com o medicamento que é construída como um objeto, algo de alívio. E dificilmente ele percebe que aquilo pode estar causando algum mal, porque ele tem uma relação de alívio. E aí ele não reconhece como sendo, tá? Mas o clonazepam, né, mais conhecido de marca como rivotril, é muito comumente causa de peso na cabeça. Especialmente porque ele é um remédio de meia-vida bem longa, né, ele demora a sair do corpo. Ele pode sedar alguém, apesar de tomar muitas vezes à noite, pode deixar essa sensação pelo dia inteiro. E não só ele, como também outros tranquilizantes, como alprazolam, bromazepam e também indutores de sono, como o zolpidem. A maioria das pessoas não sente isso com o zolpidem, né, mas alguns podem sentir e pessoas que associam zolpidem com outros medicamentos à noite, tá? Eu falei alguns nomes aqui, mas se você percebeu que sente isso depois de alguma prescrição, converse com o médico ou com a médica que lhe prescreveu, porque pode ser efeito colateral de um medicamento. E é importante tirar isso, né, se a gente tem causas mais difíceis de retirar, como ansiedade, né, no próprio tratamento, mas você tem causas fáceis de resolver. Quando é possível fazer uma troca mais facilmente, quando acabou de iniciar o tratamento, é importante detectar e trocar. E aí, a gente chega em causas que as pessoas geralmente não associam, porque as pessoas acham que medicamento natural não dá muito efeito colateral. Mas, na verdade, se pode ter sensação de peso na cabeça também com medicamentos naturais, como os fitoterápicos. Um comum de dar essa sensação é a valeriana. Valeriana é um fitoterápico muito utilizado em alguns tipos de insônia e que gera muito bons resultados, mas em dose alta pode dar a sensação de peso na cabeça. Aí, a pessoa tem que reduzir e ajustar a dosagem. Outra coisa, já falei pra vocês sobre L-teanina aqui, que muitos amam, né, pra ansiedade. Eu gosto muito dessa prescrição, mas alguns pacientes podem sentir peso na cabeça. É bem menos, né, frequente apresentar isso, mas se toma dose muito alta, pode sentir. Geralmente, não é percebido tanto quanto se percebe com alguns medicamentos alopáticos, mas a gente tem que falar que também pode acontecer. Cada caso é um caso, não é mesmo? Até melatonina, que é difundido como algo usado pra dormir, que vai resolver o problema, e aí a pessoa geralmente começa a tomar, não vê resultado, ela começa a subir a dosagem da melatonina, né? Ela começa ali 2, 3, 4, 5, quando vai ver, ela toma 10 miligramas e ela tem peso na cabeça. Por quê? Dá uma sedação aumentada, né? altera a metabolização e aí você tem over, né? Tem melatonina demais e pode gerar sensação de peso na cabeça. Eu tô falando desses especialmente, né, mais naturais, porque às vezes as pessoas não fazem essa associação, mas isso também pode acontecer. Espero que esse vídeo tenha esclarecido você a respeito de possíveis causas de peso na cabeça, especialmente se você faz tratamento com psicotrópicos. É justo que você converse isso com o seu médico, com a sua médica que prescreveu, contando a sua sensação, e aí certamente isso pode ser averiguado, pode ser reavaliado, de repente resolver mais fácil do que pensava o seu caso, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, e se você gostou, peço que compartilhe e faça um convite pra você aqui no final desse vídeo. Na última semana nós fizemos uma live no canal inteiramente, o meu canal de lives, em que a gente vai conversar muito mais tempo sobre diversos assuntos, nós falamos sobre pensamentos negativos e como lidar com eles na ansiedade, aliás, se você não assistiu, o link do canal vai estar logo abaixo aqui desse vídeo. Convido você a inscrever-se aqui nesse canal e lá no inteiramente lives pra gente conversar com muito mais interação e falar desses assuntos que nós vamos estar conversando a cada 15 dias, certo? Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.